E aí pessoal, nesse vídeo vamos fazer uma unbox dessa edição ilimitada entre a Nescau e a NBA, contendo uma lata exclusiva. São várias latas para você colecionar de várias equipes da NBA. Eu fui atrás já direto da lata dos Los Angeles Lakers, que seria uma das melhores equipes, ou a melhor, de basquete, que está aí. Então vamos fazer uma unbox, mas primeiro vou mostrar um pouquinho aqui da embalagem para vocês. Aqui é a parte da frente, deixa eu focar, lateral, as costas, deixa eu aproximar aqui para vocês verem as latas que tem. O mercado que eu estava só tinha três dessa e cinco dessa, essas outras eu não tinha visto. E aqui mais umas informações sobre os chacês de Nescau. Embaixo nada, aqui em cima NBA e Nescau. Então vamos abrir aqui o lacre. Deixa eu ver se está bem aqui. Deixa eu virar aqui para vocês verem. A parte de cima aqui, ó, a visão como que é. Deixa eu virar aqui para vocês verem. O chacês de Nescau. É de 730 gramas. Onde já estava precisando comprar, porque já estava acabando de casa. Então está aqui. Tem dois. O valor desse kit aqui, da caixa inteira com o chacê, saiu em torno de R$25. Então, se fazer mais ou menos as contas, a latinha não saiu totalmente de graça. Saiu por uns R$6, R$7, mais ou menos. Mas está aí, ó. Embaixo cromado. Deixa eu ver se eu ligar o flash. Como fica, ó. Bem da hora. Tem aqui, ó. Esse planfetinho aqui. Depois eu vou estar lendo certinho. Dentro não tem nada. Mas ele veio lacrado até, hein, pessoal. Vou manter o lacradinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixe seu like. Se inscreva para fortalecer o canal. Então é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Falou, pessoal. Se inscreva. E aí E aí E aí Obrigado.